E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de destruindo animatronics Aqui no Five Nights in the Dark, o jogo onde nós vamos ter que caçar os animatronics e dar choques nele até destruirmos E bom galera, no primeiro episódio a gente caçou e destruiu o Freddy No segundo a gente parou aqui no Bonnie, aonde a gente foi pego por ele no último episódio Então é aqui que a gente vai começar a nossa caçada O nosso objetivo vai ser pegar o Bonnie aqui na pizzaria e destruir ele utilizando o nosso Taser E beleza galera, estamos aqui na pizzaria, vamos com muito cuidado porque o Bonnie pode já estar ativo E vocês sabem que o bicho é rápido hein galera, ok? Aí estou vendo a luz vermelha dali, ai meu Deus, ele viu a gente, ele viu? Ele está vindo, ele está vindo, pera, se não me engano galera, se não me engano o Taser estava aqui Beleza, pegamos o Taser, ok Agora minha gente, o nosso objetivo vai ser fugir do Bonnie e utilizar o nosso Taser nele três vezes Toma uma, beleza, uma já foi Agora minha gente, a gente fica dando voltas e voltas aqui e fugindo desse animatronic safado Esperou, dá mais um Taser, beleza, corre, ok Mais um choque, a gente consegue neutralizar ele galera Mas vamos com muita calma, com muito cuidado Beleza, três, dois, opa, foi, destruímos Destruímos o Bonnie Olha só, só sobrou a carcaça do animatronic E beleza, a gente escutou a explosão A gente colhe aqui todos os destroços dele E a gente vai botar ele aqui nessa caixinha Olha só que bonito Bom, no primeiro episódio a gente destruiu o Bonnie Aliás, o Freddy Aliás, se você não viu o primeiro episódio, clica aqui nesse cardzinho E bom, acabamos de destruir o Bonnie A gente bota ele na caixinha dele E agora minha gente, o nosso objetivo é Bom, eu não sei qual que é o nosso objetivo Deixa eu ver Pegue o Taser, use o Taser no animatronic Destrua o animatronic Encontre as duas orelhas do Golden Bonnie E cheque por todas as ventilações Pra ver se alguma coisa de dentro vai sair Ó que isso foi bizarro Porque né galera, no primeiro episódio a gente botou gás O que que foi aquilo? O que que foi aquilo? Cês viram né? Mas bom gente, como eu ia dizendo No primeiro episódio a gente botou um gás Em todas as ventilações Todos os tubos de oxigênio, de tubulação A gente botou um gás, sei lá o que que era Mas a gente botou um gás E agora a gente vai ver se tem alguma coisa lá dentro Ó, encontrei uma orelha Ok Uma das orelhas douradas a gente encontrou Beleza Será que tem mais coisa de ventilação por aqui? Tá, essa daqui é a nossa salinha Beleza Nada por aqui Pera, essa não é a nossa sala Essa daqui é a outra salinha Beleza Eu pensando que era a sala de segurança Eu já tô ficando maluco galera Essa porta aqui Ainda não dá pra abrir A porta dourada Ainda não dá pra abrir Beleza Tem mais ventilação por aqui Eu acho que não Bom, a próxima ventilação tá aqui A gente tá na cozinha Não tem nenhuma orelha por aqui né Nenhuma orelhinha Goldy Alguma orelhinha você viu por aí? Alguma orelha pro Feberis? Não Tá, vamos ver se tem alguma coisa Ok, dessa não teve nada Beleza Nada por aqui Mas vocês viram né galera Parecia que tinha alguma coisa amarela dentro Vamos lá 3, 2, 1 e Beleza Desapareceu o bicho amarelo de novo Eu tô tentando entender o que que pode ser E aí Foxy, bom? Tá, mas nada da nossa orelhinha Eu tô tentando pensar o que que pode ser esse negócio amarelo dando susto hein galera Será que é algum outro animatronic? Talvez o Golden Freddy Sei lá Ó, outra orelha Beleza Tá, agora minha gente Eu acho que a gente precisa ainda passar por mais algumas ventilações E aí sim a gente consegue escapar pro próximo dia de trabalho Vamos só dar uma olhadinha geral aqui Opa, beleza 3, 2, 1 e Ok, de novo bichão Tá aí muito bizarro né Ainda A gente ainda não tem muita informação Que bicho é aquele Aqui a cozinha também tá fechada Algo aqui nos banheiros Alguém tá aqui Ah tá, essa daqui é a salinha Né Essa daqui é os banheiros A gente já checou ali tudo Bom, será que eu já posso ir embora Pro próximo dia galera? Eu já posso Vambora minha gente Então beleza A gente conclui o nosso segundo dia de trabalho A gente pegou as orelhas douradas A gente pegou as orelhas douradas A gente também checou todas as ventilações Vimos se tinha alguma coisa E pera Ó, aqui pelo menu principal galera Dá pra perceber que o Foxy Ele tem o olho amarelo Será que é o Foxy que tava escondido na ventilação? Mas beleza Vamos pra próxima tarefa Que agora a nossa vilã Vai ser a Chica galera Precisamos acabar E destruir com a Chica Então vamos se preparar Porque ela também vai segurar Um pouco mais de Taser E beleza A gente também precisa encontrar Eita Tem uma coisa aqui É um cupcake dourado? É? Rapaz, eu já ia falar Primeira coisa A gente precisa encontrar o Taser Mas ó A gente precisa encontrar Quatro cupcakes dourados Beleza, beleza, beleza Aqui já tem um Mas o primeiro passo É a gente encontrar o Taser Galera Que pode spawnar em qualquer lugar Da pizzaria Ai meu Deus Corre 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 que ela viu Corre que ela viu Minha gente Cadê o meu Taser? Cadê o meu Taser? Nada aqui na minha sala Nada aqui dentro Ai Ok Com calma Com calma Eu acho minha gente Que o Taser vai tá Lá na sala Que a gente botou os destroços Viu? Então eu vou tentar Numa corrida pra lá Vindo Torce pra ela não ver a gente Beleza Ai tá fechada a sala Não, 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 não Então talvez pra cá Será que Aonde que eu deixei o meu Taser Galera? O Taser ele spawna Aleatoriamente Então assim Eu vou ter que verificar Primeiro a pizzaria inteira Dando uma voltinha Só pra ver Se não tem nenhum Taser Aqui nos cantinhos E bom Nada aqui pra direita Ela tá perto Beleza Eu nem tô conseguindo ver O olho dela gente Não fala que ela tá vindo Ok Com muita calma nessa hora Eu não tô conseguindo ver ela Ali, ali, ali Tô vendo Mas eu não consigo ver o olho dela Tá, é azul, é azul Beleza Será que tá aqui pro palco galera Alguma coisa aqui pro palco Não Porque assim A gente já meio que destruiu Todos os animatronics do palco A gente acabou com o Freddy Acabamos com o Bonnie Ai a Tiga tá vindo Não tá? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Ela tem olho roxo Ela tem olho roxo Corre galera Corre, corre, corre Eu vou pra cá Eu vou pra cá Ai meu Deus Fala que o Taser tá aqui Não Fala que tá aqui Ah não, 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 não Eu só não quero ficar fechado com ela Corre por aqui Beleza Dá essa voltinha Ok Vamos, vamos, vamos Galera Eu vou ficar aqui dando voltas dela infinitamente Até eu encontrar esse Taser Minha gente Alguém me ajuda Cadê esse negócio? Galera Galera E galera Finalmente eu consegui encontrar aqui o Taser Ele tava aqui nessa salinha secreta Onde eu achava de princípio Que aqui era a sala do escritório Mas assim minha gente Já tô meio nervoso Porque essa Tiga aqui tá maluca Ela não para de correr atrás da gente E beleza galera Agora o nosso objetivo vai se encontrar ela Ficar dando volta E ficar dando choque nela Até ela cair E se desplodir Galera Então assim Tiquinha Vem pra cá minha querida Vem cá, vem cá, vem cá Já toma um choque Belezinha Vambora minha gente É só a gente ficar dando volta E dar mais três choques nela Galera É tranquilo É tranquilo É só um trabalhinho assim Nada perigoso É um trabalho que a gente precisa ficar muito perto dela Dando choque numa animatronica Ou seja Ai meu Deus Eu quase fiquei preso ali na cadeira Ok Da mais outro Belezinha Vem vindo pra cá Vambora Se os meus cálculos estiverem certos Mais um choque E a gente acaba com ela Galera Vambora Tiquinha Toma Mais um Mais um Mais um Meu cálculo tava errado Meu cálculo tava errado Galera Meu cálculo tava errado Agora o cálculo vai dar certo Minha gente Agora vai dar E toma Como assim Como assim O meu cálculo não tá dando muito certo Não Tica Mais um Então Tica Vamos O último Tica O último O último O último Ok Vem vindo aqui pelo meio Tranquilo Ticona E toma Fui Tica Você vai ser destruída Tica É agora Uh Você viu que ela abriu a bocuna Que susto Eu pensava que era o assunto do jumpscare Ok E beleza A galera Mais um animatronic Foi destruído E caçado pelo Feberes E agora nós temos O que restou Da Tica Laca Tica Agora Minha gente O nosso objetivo Vai se andar Pela pizzaria Em busca O barulho foi esse O barulho foi esse E eu escutei um barulho bizarro Mas Tem algum animatronic vivo Gente Que barulho é esse Vocês estão escutando né Vocês escutaram né galera Ok Eu tô com calma Porque agora eu tô com medo Gente Eu tô com medo Eu escutei barulho de animatronic E não é pra ter nenhum animatronic aqui não Mas beleza Eu tô dando uma voltinha aqui Pra ver se a gente encontra Os quatro cupcakes Ou será que os cupcakes vão estar andando Eles estão andando Meu Deus Oh cupcake Pera aí Oh 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 Ah meu filho Pega 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 cupcake Peguei Peguei Opa Tem mais um andando pra cá Ok Ei cupcakes Peguei Beleza Que susto galera Eu já pensava que eram novos animatronics aqui andando na pizzaria Mas tá cupcake tá tranquilo Tá tranquilo Só o cupcake não querendo me matar Mas assim Podia ter um aviso aí hein Porque eu não tava muito preparado Será que era o cupcake que deu susto na gente No duto Não Parecia ser algo mais Mais bem estruturado Não parecia Ok Ei Vai fugir de mim não Eu peguei mais um Ok Falta mais um galera A gente só precisa encontrar esse último Tá E se não me engano Ele ficava A gente já pegou da entrada Que net um que ficava aqui não foi Tá Ele já deve ter saído Ok Tá Falta um Galerinha Falta um Será que lá na nossa sala de segurança No nosso escritório Algum cupcake Oh 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 Ei deixa eu pegar você Ei foge de mim não Agora você não escapa Peguei Beleza galera Agora se tudo estiver certo Podemos escapar dessa pizzaria Ir embora pra mais um dia Não é mesmo Sim Vambora galera Nunca mais quero voltar essa pizzaria Mentira A gente pode voltar sim Se você deixar o seu like Aí embaixo Porque eu vou ensinando esse vídeo por aqui galera Muito obrigado a todo mundo que acompanhou No próximo vídeo Nós vamos destruir ele galera O clássico O conhecido E o amado Foxy E depois teremos outro animatronic Que que tá lá atrás Só esperando E só de olho Então minha gente Vai deixando o like aí embaixo Ativa o sininho E a gente se vê No próximo vídeo Galera Bate aqui Falou Tchau E fui Tchau Tchau